Olá, pessoal! Tudo bem? Como tem passado? Vamos à resolução de um exercício sobre sequência numérica da parte de raciocínio lógico. Tudo bem? Vamos a ele. Dada a sequência, 1 sobre 4, 16 sobre 9, 25 sobre 36, 64 sobre 49, qual é o próximo valor da sentença ou dessa sequência numérica apresentada? Se observarmos com atenção, todos os números que estão aqui representados, todos os valores, são quadrados perfeitos. Então, todos os valores são quadrados perfeitos. Com quadrados perfeitos. Essa é a primeira ideia central que nós devemos ter. Dessa maneira, eu posso reescrever cada uma das frações da seguinte forma. Vamos aqui, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 16 sobre 9, 16 sobre 9, 16 sobre 9, é a mesma coisa que nós temos de 4 sobre 3. Depois, eu tenho a observação, 25 sobre 36, é a mesma coisa que 5 sobre 6. Depois, eu posso observar que eu terei 64 por 49, eu tenho 8 sobre 7. Então, se eu reescrever essa sequência de frações, vou colocá-la aqui, 1 sobre 2, depois nós temos aqui 4 terços, depois nós temos 5 sextos, e depois 8 sobre 7. Se observarmos com atenção, olha o que está acontecendo com a projeção dos valores. 1 sobre 2, ou seja, daqui para cá, 1, 2, 3, 4, vou colocar desse outro lado, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para continuar a sequência, o próximo numerador deve ser o 9. Seguindo essa mesma lógica, o denominador deve ser o 10. Então, eu sei que lá da sequência apresentada, os valores aqui devem ser o quadrado perfeito, devem corresponder ao quadrado perfeito da fração 9 sobre 10. Então, elevando 9 sobre 10 ao quadrado, eu tenho 81 sobre 100. Aí, eu volto na relação e observo que, dentro da equação, dentro da projeção, 1 sobre 4, 16 sobre 9, 25 sobre 36, 64 sobre 49, e o último termo da relação apresentada, 81 sobre 100. 81 sobre 100. Então, a gente observa nesse exercício, pessoal, que dentro da sequência numérica, nós temos que observar qual é o padrão desenvolvido e qual é a relação utilizada para a utilização e, assim, descobrir qual é o valor que está ausente na sequência. Em algumas situações, vocês podem partir da sequência que existe entre os primeiros valores ou até mesmo entre os últimos, tudo bem? Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Nós nos vemos numa próxima vez. Um abraço. Tchau, tchau.